Eu já começo esse vídeo aqui falando pra vocês de uma grande novidade Agora o Cotovelada Giratória tem um clube de membros por apenas R$4,99 por mês E quem for membro vai ter o direito de fazer vídeo aqui comigo, é isso mesmo Se você quiser palpitar sobre alguma luta, falar sobre algum lutador E quiser participar comigo em algum vídeo Você vai poder fazer isso por apenas R$4,99 por mês É uma sacolinha de pão, então clique aqui embaixo Seja membro e vamos lá, vamos ao assunto do vídeo E o brasileiro Charles Dubrontes mandou uma baita de um indireto O desafio tá feito aí para o Islama Racheva após UFC 294 Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar o que foi que disse o Charles E o que foi que disse aí também o russo atual campeão peso leve do UFC Antes eu peço a você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal Aciona o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo novo Porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante O que acontece no mundo das lutas E foi que fez aí o Charles Dubrontes em relação ao Islama Racheva Abre aspas Leões entre leões O leão mesmo ferido continua sendo um leão Na real o leão quando está ferido Ele sai quieto na dele e volta muito melhor Fecha aspas Bom, vocês viram aí aquela indireta com cara de direta total aí Do Charles pra cima do Islama Racheva Que post fenomenal do Charles Dubrontes Aquele post que você, pra bom entendedor, meia palavra basta É óbvio que ele tá falando do Islama Racheva E que ele perdeu para o Islama Foi ferido Foi ferido também na questão aí da contusão Mas é voltar ainda mais forte Mais poderoso pra recuperar o que é dele Que é o cinturão de campeão peso leve Do UFC O Islama Racheva já havia falado Logo após a luta Sobre uma possível revanche aí Ao Charles Dubrontes Mesmo depois de ter deixado a luta cair Faltando apenas 10 dias No UFC 294 em Abu Dhabi E ele quer fazer revanche Ele falou que só depende do UFC Se o UFC quiser isso Ele vai pegar Que ele apenas trabalha E o trabalho dele é lutar E não escolher adversário Jesse Gates Vencedor de Kobe Covert e Leon Edwards Ou Charles Dubrontes Quem o UFC escolher Vai ser aí a próxima luta do Islama Ele não pretende atrapalhar em nada Em relação a isso Tá de parabéns o Islama Racheva Por não escolher adversário Tá ali pra fazer um legado Pra defender o seu cinturão E é assim que um campeão de verdade Tem que ser Quanto ao poste do Charles Dubrontes Mais uma vez eu digo Foi fenomenal E eu espero que ele volte realmente mais forte E recupere esse cinturão aí pro Brasil Torço muito para o Charles E não por ele ser brasileiro Eu não tô nem aí pra nacionalidade de ninguém Torço porque é o cara mais divertido De se ver lutar Que tem aí no UFC Pelo menos na minha visão É o Charles Dubrontes Dusty Poirier Justy Gate Michael Schenberg São caras bastante divertidos aí E que eu adoraria ver com o cinturão O Charles pra mim é o top 1 Aí do cara mais divertido De se ver lutar na organização Eu acho que ele vai vencer o Islama Até acho que não Acho o Islama favorito Por tudo que a gente viu até aqui Mas torço muito para estar enganado Agora eu quero saber de você Qual a sua opinião Você concorda comigo? Acha que o Islama é favorito contra o Charles? E torce para o Charles assim como eu? Ou você preferia ver aí o Islama Racheve Enfrentando o Jesse Gate Ou até mesmo o vencedor de Kobe e Leon Edwards Buscando um duplo campeonato simultâneo? Não deixe de opinar aqui embaixo No campo de comentários Se inscreva se ainda não for inscrito Vai deixando o like para dar aquela moral Se gostou do conteúdo Mais uma vez eu peço Seja membro do Cotovelada Giratória Apenas R$4,99 por mês Tamo junto Valeu E até mais E até mais